Se existe um templo onde há adoração Onde se encontra o louvor e a perfeição Se existe um reino que jamais se acabará Ali te louvarei, sim te louvarei Se existe um trono onde o infinito está Se existe um céu acima de Jerusalém Se existe um lugar mais lindo que o sol Ali te louvarei, sim te louvarei O perfeito som, palavras que nem sei Eu tento e vão buscar O meu louvor a ti Se existe um lugar que dá prazer a ti Ali te louvarei Ó Senhor, te louvarei Cantarei o nome santo Clamarei pelas montanhas És o grande Rei Poderosas são as suas obras Digno é o poder do que morreu Rei dos reis Refúgio e fortaleza Trilho és do vale Senhor Senhor Se eu encontrar Se eu encontrar lugar assim Tão lindo Ali te louvarei Sim te louvarei Sim te louvarei Rei dos reis Refúgio e fortaleza Lírio és do vale Lírio és do vale Meu Senhor Senhor Se eu encontrar lugar assim Tão lindo Te louvarei Sim 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 te louvarei Eu sei de um rio, de um perfeito humano, nação. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vê a fonte de água pura está lutando. Não voltará a descer em ti. Pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas. Por pecado, chorou, sofreu. Encontrou o mestre. Ele, ao fim, me abençoou. Eu lhe dei esta água piva. E ela aceitou. Eu sei de um rio, de um perfeito humano, nação. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier a fonte de água pura está lutando. Não voltará a descer em ti. Pois Cristo satisfaz. Não voltará a descer em si. Pois Cristo satisfaz. Não voltará a descer em ti. A mente viva em mim, e que a gente comece a encerrar. Então se perdem, nós superarmos no Rio do Sul, do 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 Rio do Sul. E não superar, não superar, não te conviver, não te conviver, Vem me sobrar, não me só poder e não olhar, Porque é assim, como é a lâmpada, o que sai do ambiente, Amém. 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 Divisos. Amém. 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 A eterna glória prometida exalto Toda alegria não pode não ressentir Pois Jesus Cristo já está no fim Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui E todos juntos em um salão cantemos Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor Ele tem o mundo pra se dar de dar paz Ele foi verdade e não tentou te amar A sua vida um exemplo de amor Pois é tanto Ele é o nosso Senhor Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais 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 outra vez aqui E glória a todos, em um salvo cantemos, cantemos todos, venha a nossa senhora. No início da mensagem, eu creio que muita gente, que como vocês são a geração da internet, a maioria aqui, deve ter visto um videozinho que eu vou passar aqui rapidinho, e, inclusive, eu apreciava muito ele como jornalista Ricardo Bojá. Então, na introdução da mensagem, vou passar um pequeno videozinho dele, e mesmo que ele fale algumas coisas chocosas, a seriedade do assunto é tão grande que vocês veem que não é pra mim. Isso mostra que aquele irmãozinho, aquele irmãozinho mais simples da igreja, que vocês sabem que tem, quando você olha e diz, poxa, mas é tão humilde, tão humilde, simplesinho, né? A igreja não sabe, assim não nome no dedo, é muito mais sábio do que esses que se dizem intelectuais. Então, eu vou passar o vídeo no seguinte, logo depois do início, e peço que vocês atentam a seriedade do caso. Brincou-se com o Gênesis e brincou-se com o Apocalipse. E ali aconteceu aquilo que todos nós sabemos. Eu creio que muitos aqui já devem ter visto isso. Levante a mão primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atrás. Marcos 13, 35 a 37. Aqui no capítulo 13, o Evangelho escrito por Marcos, diz assim, disse o Senhor, vigiai-lhe, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Quem é o Senhor da casa? Quem é o Senhor da casa? Jesus Cristo. Se tarde, se a meia-noite, se eu cantar com o carro, se pela manhã, todas as fases de um dia, de manhã, de um dia, de um dia, de um dia, de um dia, de um dia. Para que vim de improviso, não vos haja ouvido. E as fases que eu vos vi, eu digo a todos, é triste falando, é triste falando, é triste falando, vigiai-lhe, vigiai-lhe. Que Deus tenha a leitura da sua santa palavra aos nossos corações, para poder ser dada. Eu tenho visto tanta coisa, cada dia que passa, uma página da profecia que se abre diante de nós. Isso, primeiro, mostrado pela Bíblia, e comprovado, agora, em cada dia que nós estamos vivendo. Nós vemos isso claramente. E como, no final dos tempos, também como um sinal profético. Jesus falou que o amor na terra se esfriaria de quase todos. De quase todos. E ele disse, mas que por se modificar a indiquidade, esse amor iria esfriar. Nós estamos enfrentando uma época de uma grande insensibilidade para algumas coisas espirituais. E eu estou falando de uma maneira geral. Há muita insensibilidade hoje. As pessoas estão ficando muito insensíveis. E isso nós temos vindo também, na vida cristã, nós temos visto isso. Os peixes estão sendo tirados do mar. Você já viu como volta e vem a reportagem nos telejornais, um monte de peixe morrendo, em vários agudos, em rios, em mares. A Bíblia fala da falta dos valores espirituais no último dia. Em Oséias, no capítulo 4, de 1 a 3, além de falar da tirada da fauna, ele fala que o pecado ia aumentar, a mentira ia progredir. E o adultério foi pecação, prostituição, essas coisas que cresceram. E tudo bem, mas a espécie é igual. Aquele homem foi longe demais. Eu escutei um comentário dele. Parece que tem um... Quando ele morreu, deu algumas coisas sobre o atendismo dele. E ele fez um comentário sobre Atã e Efe. Ele fechou com Gênesis, com origem. Ele disse o seguinte, como é que eu vou acreditar em dois pedados? Num paraíso, comendo uma maçã, e o pecado entrou no mundo. Aquele jeito que eu tenho que falar, né? Como é que eu vou acreditar nisso? Porque hoje eu tenho que o homem ver do lado, né? O homem hoje está muito intelectualizado. Mas sabe o que eu lendo? Não, não, quem é isso? Mas somos produtos que têm uma evolução em você. Não, não. Quem pensa assim é... Acha que viram um macaco. Outros acham que explodiu. BAM! Apareceu aqui tudo arrumadinho, bonitinho. Então, você tem mais fé para ter nesses absurdos. O que prevê esse Deus Todo-Poderoso? O livro do homem do pó da terra. Há um defunto lá no cemitério. Veja o que tem no caixão. Pó. Isso é uma coisa que ninguém ouve, né? É essa tecnologia do homem. Está entre o longe, 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 longe. Tá? Coisa maravilhosa. A ciência. O homem está chegando num patamar. Também previsto por Daniel, que falou que a ciência se multiplicar de uma tal maneira. Não é isso que ele fala? Lá no capítulo 12. Então, nós temos dois coisas maravilhosos. O homem fazendo. Mas ele não consegue viver a morte. Por quê? Porque é uma sentença divina. Tu és bom. E o outro voltarás certamente bom. Verás. Estão entendendo por que a gente sobre essa Bíblia que vocês carregam aí. E que dizem que leem. E que creem. A coisa é muito séria. Começa com a graça. Tem um percurso. Que é difícil. Mas que é perigoso. Seja pela morte ou seja pelo derrotamento. Termine glória. Ou não. Tá sendo exacerbado. Essa piscação, vamos dizer assim. Em termos de fazer como caso. Zobar. Num galo sagrado. Então, o povo mandou o Ejá. E falando. Como é que eu vou acreditar no Deus que fez dois pelados lá. E comprou uma maçã. E todo mundo. E aí estamos nós aqui. Sim. Mas termina assim. Como é que nós termina menos a origem. Ele pôs então. Ele foi entrevistado no programa do Danilo Gentili. E falou isso aí de vocês. Vamos ver agora. Está no ponto aí. E aí. São bom do Apocalipse. Quer dizer. São bom do Deus vivo. E aí. Aconteceu em todos vocês. Entregaram para um grupo criacionista. Que defende o criacionismo. Que Adão e Eva criaram a humanidade. Pô, mas. Com todo respeito a fé. Sei lá de quem. E sei lá de que tendência. De que bíblia. De que livro religioso. Me desculpe. Adão e Eva. Adão. Estou aqui os dois caras pelados. Num lugar chamado Paraíso. Aí ele comeu uma maçã. E uma cobra que falava. A única cobra que falou ali. Produziu. Adão e Caim. Abel e Caim. Abel e Caim. Que é Adão e Caim. Abel e Caim. Então é o seguinte. Você vai juntando esse monte de coisa. Põe numa bandeja. Põe num liquidificador. Bate. E oferece para este público que se dividiu. Entre o velho e o novo. E pergunto a vocês dois aí. Que estão de um lado e de outro desse muro. Querendo se matar. Está mudando o que com essa guerra? E viva a paz. Vamos nessa. Faz de conta que você está na bancada do jornal. E tem que noticiar o apocalipse. Vamos ver. E atenção. Jesus acaba de chegar à terra. De acordo com especialistas. Esta é a segunda vez que o fenômeno acontece. Por conta do evento. Porra. Vocês acham que quando acabar o mundo. Vocês vão caindo. E atenção. Jesus acaba de chegar à terra. De acordo com especialistas. Esta é a segunda vez que o fenômeno acontece. Por conta do evento inesperado. O governo federal decretou ponto facultativo. Portanto as escolas. É sério. Portanto as escolas. Portanto as escolas e repartições públicas. Não funcionarão amanhã para o juízo final. Boa sorte. E salves quem puder. Ricardo Boechat. O helicóptero caiu aqui agora mano. Você é louco tio. Olha o cara pegando fogo lá mano. Só Deus mesmo irmão. Olha isso. Olha a parte do helicóptero aqui. Pegou ainda no caminhão. Aqui na frente do caminhão mano. Você é louco mano. Só Deus né meu irmão. Meu Jesus Cristo Todo-Poderoso. Olha isso mano. Olha isso mano. Meu Deus do céu mano. Morreu hoje em São Paulo o jornalista Ricardo Boechat. Ele estava num helicóptero que tentou pousar no fim da manhã numa rodovia. O piloto Ronaldo Quatruti também morreu no acidente. Quando os peritos chegaram ao lugar do acidente já se sabia que um dos mortos era o jornalista Ricardo Boechat. Cabe a mim informar a vocês que o jornalista, amigo, pai de família, companheiro, queria informar aos senhores que o maior âncora da televisão brasileira, o Ricardo Boechat, morreu hoje num acidente de helicóptero no Rodoanel aqui em São Paulo. Boechat era hoje indubitavelmente o maior jornalista do país pela sua coragem. Eu confio muito nos desígnios de Deus, mas num momento como esse a gente se pergunta se essa era a forma de terminar a sua história aqui nesse plano. que até os inimigos, a gente não é a unanimidade, a unanimidade é burra, até os inimigos respeitavam o Boechat, porque era muito difícil você contestar o Boechat, porque o Boechat o Boechat tinha uma virtude, ele era verdadeiro de plantão, 24 horas por dia, ele não falava a verdade de manhã e a noite corrigia, se tivesse errado, corrigiria, tinha esse dom de voltar atrás quando estava errado. Mas quando ele estava com a verdade, e era quase que totalmente sempre, como eu disse, de plantão, ele jamais retrocedeu diante de poderosos e defendendo no jornalismo, com a palavra escrita ou com a voz, os interesses de um povo relegado a um quinto plano na nossa chamada democracia doente. É muito triste ter que dar essa notícia, mas infelizmente que ele descanse em paz. Eu não estou fazendo isso aqui no jornalismo, mas a Bíblia é a forma, e Deus não se deixa escabececar, 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 tudo o que o homem semeu, ele deve aceitar. E nos últimos versículos da Bíblia, quando o Apocalipse, fala que se alguém atentasse outro filho livre, acrescentando, tirando, e aí você pode pôr tudo, porque até se somar do livro, então colheriam aquilo que fizeram no Apocalipse, e viram aquela mão aqui, então é preciso tomar muito cuidado e vigiar, irmãos, ah, mas isso aí não, não é não, porque em outros casos nós sabemos, na Bíblia mesmo, a Bíblia fala que Deus matou duas pessoas, porque um se chamava Romano, e o outro se chamava Herra, porque fizeram uma coisa terrível contra Deus, e a Bíblia diz que o Senhor matou, Herodes morreu com medo de vermes, caiu um outro e os vermes imediatamente a começar a comer, não estamos falando isso, não é bom pra ninguém, mas eu só quero dizer que, bem claro, nós adoramos no Deus Santo, um Deus que não se deixa crescer, o Evangelho é brincadeira, começa na graça, começa na graça maravilhosa de Deus, tem um percurso difícil, interminindo o barulho, então queridos, Deus, diante disso tudo, terminando aqui, só dois pontinhos rapidinho, primeiro, o que que precisa acontecer, principalmente no nosso tempo? E Estevam, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns do que era da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandreiros, e dos que eram da sinistra ásia, disputavam o ministério, porque Estevam sabia o que tinha grito, e não podiam resistir a sua sabedoria, e ao Espírito com o que Estevam falava, então subornaram os homens para que dissessem, ouviu-lhes proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. ... ... ... Irmãos, nós precisamos de mudança, nós precisamos mudar, olha uma coisa que eu penso todo dia na minha vida, eu tenho que mudar, nós estamos em uma época onde se exige, é uma coisa preguente, é uma necessidade, nós precisamos de gente que seja um referencial daquele evangelho que foi pregado por essa igreja de Atos dos Apóstolos. Nós cantamos, é impossível o século XX, não, não é, não é, eu tenho que ter em mente que esse Cristo está voltando, os sinais da sua vida não tardarão, nós cantamos aí, se eu creio nisso, eu tenho que me preparar para me encontrar com isso, a vida nossa cristã é um preparo para esse dia. A pergunta, primeiro que você se faz, você se fez, você está esperando esse dia? Você está te preparando para esse dia? Fala sério, olha lá dentro, olha lá dentro, abre para mim, olha para o alto, está esperando mesmo? Está esperando esse dia? Você está em uma igreja que parece isso? Mas será que se crê nisso? Nós precisamos de um lugar, e outra coisa é aquele beabá de sempre, é o beabá. Que lugar esse livro ocupa na nossa vida? Vamos ser sérios, gente, vamos responder para nós mesmos. Que lugar esse livro ocupa na nossa vida? Porque nós, às vezes, podemos, esse homem é um ateu declarado. Mas nós, crente, podemos ter atitudes de adeus. Qual é o compromisso com esse livro? Tem muita gente que acha que não vai morrer. Tem muita gente que vive, conhece o Evangelho, mas ele é incrível. Tem muita gente que não está nem aí, porque esse negócio de misto vai voltar. Gente, dá uma olhadinha para a janela de fora do mundo. Esses jovens que entram em universidades aí, meu Deus, eu mando, eu olho. A universidade hoje é uma indústria materialista, é uma fábrica de adeus. E nossos jovens vão para lá e, às vezes, falta a base. Falta a base. Pega esses professores ali, que são ateus. Chega lá, não tem. Não tem um respaldo, não tem uma base aqui. E nós, na nossa igreja, felizmente, nós tivemos exemplos. Alguns aqui estão cidadãos, e alguns que entraram em universidade, estudaram, e hoje estão ateus. Ateriam? Para mim, significa que nunca foram convertidos. Mas você que tem a palavra, cresça nisso. Pela graça é que eu vou entender por que que eu tenho de orar, e é pela graça que eu vou entender por que que eu não posso me afastar desse livro. É pela graça. Agora, o que é a graça? A graça é um presente que a gente não merece. É um presente que se dá aqui, não merece. Não merece ser salvo. Vocês aqui merecem ser salvos. A começar por mim, não se escandalize. Eu já nasci condenado. Mas, Jesus Cristo entrou na nossa vida. E quando Ele entra, a graça então se declara. Vocês precisam de orar. E é essa a graça, esse conhecimento dessa graça, esse entendimento que eu tenho, do que a cruz significou para nós, A igreja é a segunda coisa, que eu vou entender por que que Cristo me preparou uma igreja e veio buscar a sua igreja. Por que que Ele preparou uma igreja e veio buscar a sua igreja. Por quê? Porque a sua igreja foi tirada. Foi tirada desse lamaçal aí fora. A Bíblia fala que Israel iria passar nas mãos de um homem líder, de uma mão daquele livro. Iam ser queimados, jogados nos vales de ossos, câmaras legais, e seriam levados dispostos para a terra de Israel, onde fundariam o Estado de Israel. 14 de maio de 1948 aconteceu isso. Israel acabou hoje. Primeira potência é o nome dos Estados Unidos. Segunda potência é a União Soviética. Terceira, a China. Quarto, Inglaterra. França. Quem é o nome dos reis? Também com o Sergipe, que está lá na Mota do Brasil, também com o Estado de Sergipe. Quem é a quarta potência aqui gritar no mundo? Israel. Os maiores ganhadores do prêmio Nobel, Israel. Os maiores inventores das nobres, judeus. Estão entendendo aquela vitória do livro? Agora esse livro fala que esse texto vai voltar. Então se eu conheço a graça, eu preciso de uma mudança na minha vida. E essa mudança, aí entra o último ponto. Essa mudança vai me preparar para subir. Ou eu vou subir pela morte, que ela vai chegar para todos nós aqui. Ou eu vou subir pelo arrematamento. E Cristo prometeu que viemos buscar. E aqui, para terminar, vocês estão percebendo os fatores que estão perdidos? Vocês estão percebendo isso? Os fatores que estão perdidos. Hoje em dia, o certo considera errado, o errado considera o certo. Aquela pureza da vida de um jovem trabalhar, entrar na casa de uma família, falar com o pai, com a mãe, quero namorar sua filha, aqui dentro da sua casa. Aquele choval que se preparava para o casamento, acabou. Só está sempre preservado em valores restantes. E por aqueles que creem nesses valores. Mas eu estou falando de Deus de mundo, isso acabou. Ou não acabou? E Deus de mundo, isso acabou. Hoje não se namora. Hoje se constitui. É. Valores que estão perdidos. Perdeu-se o futuro. Perdeu-se o recado. A verdade sumiu. E eu estou falando isso, porque eu sei a luta que vocês enfrentam. Eu preciso ser muito crente. Para merecer isso. É preciso ser muito crente. Como José foi, quando aquela mulher disse para ele lá no Gênesis, vem deita-te comigo. E ele disse, cometeria eu loucura contra Deus, me deitando contigo? Coragem para dar no pé. Pode vir. Mas eu não vou acreditar a Deus. Deus não se deixa escravo. O caminho estreito da porta é apertado. E poucos são os que entram morando. Então posso dizer que o percurso da graça à glória é um caminho estreito. Jesus virou. A sua igreja tem que sair daqui. Homem casando com homem. Mulher casando com mulher. Morreu até na peleatura. Não mataram a mulher. Por isso a gente... Jesus chamava de não mataram. Não foi uma coisa... Não se faz isso. Mas aquela mulher defedia as coisas. E depois quando ela morreu, aí o dia declarar havia uma terra. O cara até choveu. Mas lá estava tudo, tudo, tudo trocado, sei lá. Você vai aqui no chão, você vai lá no Rio. Antigamente era em Santos, na minha cidade. Eu queria se ativeram. Mas nós já vivemos aqui em Santos. Daqui na Inconquista, vai no chão. Aí você beijou os meninos abraçados com o menino. Antigamente, quando se sentava dois rapazes na mesma mesa, para conversar, o assunto era sobre a namorada. Depois eles se encontravam com a namorada. Hoje tu já não sabe mais, porque dois olhos se sentavam na mesma mesa. Porque depois tu poderia sentar em uma outra mesa. Não vai mais nem para entender. Mas até é homem. Homem beijando o homem na rua. Mulher beijando a mulher na rua. E lá a Bíblia fala que isso ia acontecer. O Romano de capítulo 1. Leia lá. Mateus capítulo 24. E por aí tem N passagens bíblicas que falam sobre isso. Agora eu pergunto para vocês. Está entendendo por que Jesus falou? Vigiar é vigiar é vijar. Porque vai chegar, nós estamos vendo tudo isso. E tem gente dormindo. E tem gente dormindo. Ah não, isso é coincidência. Ah, isso não é assim, então. Moços e moças. Adultos. Adolescentes, idosos. Jesus Cristo, virá com os nossos igrejas. Amém. Já vem o diálogo e glorioso em quem Cristo guardará O dia de um partilheço no lugar do céu descer Estejamos todos de um privado do Senhor a receber E nos deixamos, acredito, Senhor, não cargará Também o diálogo e glorioso em quem Cristo guardará Escombi a vestir de milhares sobre as nuvens que Ele vê E todos juntos se livraremos com Jesus da glória a Deus O dia de um partilheço no lugar do céu descer Estejamos todos de um privado do Senhor a receber E todos juntos se livraremos com Jesus da glória Também o diálogo e glorioso em quem Cristo guardará Então será glória implicado nos empridos o Senhor E o mundo que guardará paz na doreira Cristo em seu rumo O dia de um partilheço no lugar do céu descer E os deixamos todos de um privado do Senhor a receber E os deixamos, acredito, Senhor, não cargará Já vem o diálogo e glorioso em quem Cristo guardará Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 SEIXO MÊNCAS Uma das grandes questões da vida cristã diz respeito à vontade de Deus à vontade de Deus para as nossas vidas esse é um dos grandes temas da nossa vida cristã e é sobre isso que eu gostaria que nós pensássemos baseado nesse texto aqui do profeta Ageu percebam como havia um propósito muito claro a vontade de Deus lá no povo naquele momento estava sendo posta de maneira muito evidente e muito clara o que eu perguntaria a cada um de vocês nesta manhã é se você está disposto a cumprir a vontade de Deus em sua vida então se eu desejo que a vontade de Deus seja cumprida em minha vida então o que é que eu preciso fazer o que é que eu preciso saber então esse texto aqui nos ajuda a compreender isso Ageu foi um profeta após exílio um dos eventos mais marcantes da história do povo de Judá foi o exílio babilônico Ageu foi um profeta que exerceu seu ministério depois do exílio babilônico havia uma determinação de Deus para que o antigo tempo que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor esse tempo fosse reconstruído problema é que o povo havia começado a obra e parado fazia vinte anos vinte anos que as obras estavam suspensas e Ageu é levantado por Deus para estimular o povo de maneira que o povo tomasse a decisão de retomar aquelas obras um tempo que havia sido começado a sua reconstrução e paralisado e Deus então está chamando o povo para que retomem aquelas obras porque afinal de contas naquele momento Deus estava deixando de modo bastante claro que a vontade dele naquele momento era que o tempo fosse concluído era essa a vontade de Deus e o povo estava postergando postergando e postergando por vinte e longos anos e aqui nós entramos então do versículo 12 até o versículo 15 é nesse contexto que nós vamos entender as palavras do profeta Ageu e é nesse contexto que nós podemos retirar essa pergunta em relação a nós Deus tem colocado a sua vontade para a vida de cada um de nós e a pergunta é estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus para o nosso viver? se a resposta for positiva eu quero que a vontade de Deus seja cumprida no meu viver então o texto de Ageu nos indica algumas coisas a primeira atitude que eu preciso ter em minha vida para que a vontade do Senhor se cumpra nela é ouvir a voz do Senhor vejam no versículo 12 o início então Zorobabel Filho de Salatiel Josué Filho de José Salatiel e todo o resto tem relações busca busca construir relacionamentos com cada um de nós sendo Deus pessoal Ele revela qual é a sua vontade Deus 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 fala para nós nós podemos ouvir a voz do Senhor em sua instância onde está cumprida a vontade do Senhor a sua palavra e a sua voz para as nossas vidas se eu quero que a vontade do Senhor seja cumprida em minha vida a primeira coisa que eu tenho a fazer é ouvir a voz de Deus porque é através dela que eu vou saber qual é a vontade do Senhor tem muita gente que diz mas em determinadas situações que é tão difícil nós sabemos ou nós descobrimos qual é a vontade de Deus mas meus irmãos tem outras coisas que se tornam tão fácil nós identificarmos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas basta nós conhecermos a Bíblia basta nós sabermos ou lermos a palavra de Deus porque ela que nos mostra qual é a vontade do Senhor se queremos que a sua vontade seja cumprida em nossas vidas nós devemos estar atentos a voz do Senhor segundo a epístola de Paulo capítulo 3 versos 16 e 17 o que nos escreveu apóstolo Paulo a respeito da palavra segundo o primórdio segundo o primórdio 3 versos 16 e 17 que nos escreveu por exemplo toda a vida toda a vida é inspirada por Deus e útil para nos ensinar que é verdadeiro para nos fazer perceber que não está em ordem em nossa vida ela nos corrige quando a irmãos e nos ensina a fazer o que é certo Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra está aí não existe passagem mais clara do que essa a respeito da centralidade da palavra do Senhor o que diz respeito a ser ela a fonte onde nós descobrimos qual é a vontade de Deus nas nossas vidas você quer que a vontade de Deus se funda em sua vida? ouça a voz do Senhor através da sua palavra mas o texto de Ageu também nos recomenda com outra coisa finalzinho do versículo 12 a última frase do versículo 12 diz que o povo temeu diante do Senhor se você quer que a vontade de Deus prevaleça na sua vida você precisa ouvir a voz de Deus mas você precisa também temer a Deus aquela pessoa pelo cargo que ela ocupava ela merecia ser tratada com respeito com reverência e isso está relacionado no Antigo Testamento a Deus o povo temeu diante do Senhor o povo deu crédito aos sua voz o povo respeitou a palavra do Senhor transmitida através do profeta Ageu e quando no Antigo Testamento do Antigo Testamento ainda se fala nessa questão do Temor duas coisas estão relacionadas com isso daí uma delas é a submissão se eu tenho alguém eu me submeto a essa pessoa porque ela ocupa uma posição de destaque aquilo que ela fala merece respeito e merece que eu me submeta a ela mas também uma outra ideia relacionada a isso é modificar a minha conduta se eu respeito aquela pessoa eu respeito o que ela diz e eu vou modificar a minha conduta de acordo com aquilo que ela está falando submissão e modificação de vida estavam relacionadas a ideia de Temor e vejam que essas duas coisas estão presentes aqui na actúria do povo depois da palavra do profeta eles não só se submeteram a ordem de Deus vamos lá retomem os trabalhos e reconstruam terminem aquele tempo e eles assim fizeram e eles modificaram a sua conduta se antes era não deixa eu falar qualquer dia desse a gente vai lá e refaz retoma aquelas obras não eles modificam a sua atitude Deus diz vamos e eles seguem e eles obedecem o temor está relacionado com isso daí a ausência de temor fica muito clara em algumas passagens alguns exemplos que nós vamos encontrar também nas páginas das Sagradas Escrituras se esses irmãos vamos aqui estar na última quarta-feira quando o pastor Vitor utilizou o texto para o estudo daquela noite e segundo crônico capítulo 18 de Acabe do rei do rei Acabe ali naquele exemplo de Acabe é um exemplo claro de falta de temor de falta de respeito de uma pessoa que não se submete a Deus aí os irmãos vejam lá não vou pedir para que leiam mas observem aí em segundo crônico capítulo 18 quando Acabe 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 acertam e Acabe e Acabe chama profetas e os profetas vão e confirmam o desejo do rei Acabe não vai a guerra porque aí você vai derrotar Deus já está te dando nas tuas mãos a vitória pode seguir e Josafá perde um trecho dos monstros Josafá ficou com a fuga atrás da orelha não é? então os profetas dizendo a mesma coisa e tal ele ficou desconfiado então ele pergunta acabe não tem nenhum profeta do Senhor aqui não para que a gente possa ouvir da parte de Deus aí ele diz olha tem um Micaías Micaías mas o problema é que Micaías só profetiza contra mim só profetiza coisas ruins contra mim ele nunca está de acordo comigo aí Josafá diz não tem um negócio desse chama aí chama Micaías Resulta a história Micaías chega lá e ele vai dizer não vão porque vocês vão morrer e diz especificamente ao rei Acabe se você for você não voltará vivo dessa batalha totalmente contrário ao que aqueles outros profetas haviam dito aí Acabe diz a Josafá está vendo aí o que diz que ele só profetiza contra mim então a vontade de Acabe é abrir a guerra a vontade do Senhor é o que? não vá não vá a essa guerra e Acabe ele age como aquela pessoa que não tem temor de Deus ele não respeita a vontade de Deus e vai resultado de tudo a palavra de Micaías foi cumprida Acabe morreu por conta daquela batalha o que Deus havia dito foi cumprido meus irmãos quando nós não desenvolvemos temor a Deus em nossas vidas o resultado é que nós não vamos conseguir respeitar a vontade de Deus para o nosso viver Deus diz uma coisa e a gente faz outra a gente sempre vai fazer o que está com o desejo do nosso coração a gente não dá importância ao que Deus quer para nós e o resultado é tudo isso é porque Deus é malvado e se vinga de nós? Deus.? Deus simplesmente deixa que o rio siga o seu curso e as consequências cheiras simplesmente assim é como o pai que diz ao filho não faça tal coisa porque se você fizer você vai se machucar alguém diz não ai vai vai e faz se machucou por causa do pai? não se machucou porque não ouviu o alemão do Pai. Se eu quero que a vontade de Deus prevaleça em minha vida, eu não só preciso ouvir a voz do Senhor, mas eu preciso ter temor do Senhor para ter disposição a cumprir essa vontade de Deus. Porque muitas vezes a vontade de Deus vai ser diferente da nossa. O nosso desejo vai ser como acaba querendo enviar a guerra e a vontade de Deus vai ser outra. Não vá para a guerra. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos desenvolver temor a Deus. E no versículo 13 diz, então ageu o enviado do Senhor, falou o povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco. diz o povo do Senhor. Se nós queremos que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, ouvimos as suas vozes, desenvolvemos temor, ao Deus a quem nós servimos, nós podemos contar com a presença dele, conosco. É isso que Deus está falando para o povo. O povo muda a sua atitude, se dispõe agora a reconstruir o tempo, de fato, terminar aquela hora, então Deus diz, eu estou convosco. Meus irmãos, Deus nunca nos chama para cumprir a sua vontade, para que nós venhamos a cumprir a vontade dele em nossas vidas. Deus nunca nos dá uma missão sem que Ele esteja conosco. Ele nunca nos dá uma missão, Ele nunca nos mostra a sua vontade a ser cumprida e nos deixa aí sozinhos. Nunca. Deus sempre vai garantir que estará conosco. Êxodo 3, 11, e o início do recinto 12, o que é que nos diz? Então, Deus avesse, quem chorou, vai e a sua hora, virá a ver o discípulo de Israel. Deus me reza contigo, eu serei contigo, e este será citado o tempo que ele tem. Depois, depois de a ver, virá a ver o povo, e os irmãos a ver. Eu serei contigo. Qual é o medo de Moisés? Deus estava dizendo, vai lá, confronta Faraó, para que Faraó liberta o povo. Qual é o medo de Moisés? Quem sou eu para ir diante de Faraó? Aí Deus diz, Eu serei contigo. Vai, eu vou com você. Então, Deus não diz a Moisés, olha, vai lá, confronta Faraó e depois você volta aqui para me dizer qual foi o resultado. Não. Deus aponta para Moisés, vai, e eu serei contigo. A vontade de Deus para Moisés naquele momento era, vá libertar o meu povo, vá confrontar o Faraó. Mas tem que construir o que eu serei contigo. Outra passagem, Josué, capítulo 1, decemplo 9. Qual era a missão dada por Deus a Josué? Substituir Moisés. Moisés havia morrido. Deus, então, fala, chama Josué e diz, agora é do que? eu escolhi para que você seja um líder que vai se distribuir com o exército e que vai conquistar, levar o povo a conquistar a terra cometida. A vontade de Deus para Josué é da essa, que ele fosse o líder de Israel. Aí Deus diz, olha, vai lá, luta lá de novo e depois você volta aqui para me dizer como ele foi. não. Deus diz, olha, não tem-lhes nem dispantes, eu serei contigo, eu estarei contigo por onde eu quero que você vá. Deus estava com Josué, tem a missão, revelou a sua vontade e disse, não fique com medo, eu sempre estarei contigo. Juízes, capítulo 6, versos 15 e 16. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu plano é o mais fraco de toda a vida de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, diz o bem. Você distribuirá os indivíduos como se estivessem lidando contra um profundo. Dita é o bem sozinho, Deus está com medo. Uma coisa comum a praticamente todos esses personagens é que eles sentiam medo. Deus mostra, olha, você está na missão e você exerce daqui. O que eu quero na vida de vocês é isso daqui. Todos sentiam medo. Porque a responsabilidade da doença e como é que Deus acalma o coração da bênção daqueles homens, fica tranquilo, eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu estarei perto. Eu estarei com vocês. Não me sintam de medo. Jeremias, capítulo 1, versos 6 a 8. Vejam que parece que a estrutura desses textos é a mesma. A estrutura é a mesma. Deus chama, dá a missão, camarada se vive, e Deus diz, fique tranquilo que eu serei contigo. Jeremias 1, 6 a 8. Então, disse-lhe, ó Senhor Deus, eis que não sei falar porque eu sou um menino. Mas o Senhor me respondeu, não digas que eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, dirás, e tudo que eu me mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou o digno para te livrar de isso por sempre. Sempre a mesma estrutura assim. Deus dá a missão, a pessoa levando um porém, Moisés vai dizer que há água, língua pesada, diz, calma, tem o teu irmão arano, ele vai falar contigo, vai lá para faraó, mas Senhor, fica grande para o faraó. Fique tranquilo, que eu serei contigo. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma estrutura, e Deus sempre encerra com essa palavra. Fique tranquilo, eu serei contigo. Grande uma missão, Mateus capítulo 28, os irmãos lembram que vai terminar? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Não é Jesus dizendo? Olha, a missão é essa, vamos, preguem a palavra, mas fiquem tranquilos, porque eu estarei convosco, eu estarei de todos vocês, cada um de vocês, até a consumação dos tempos. Como é que a gente vai tomar uma onda tão grande se a gente está passando por uma crise tão séria? Aí Deus disse, Deus estou conosco. E eles vão. Então, queremos que a vontade de Deus prevalece em nossas vidas? Queremos. Então, tenhamos a certeza de que Deus estará conosco. se nós não nos dispomos a cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, nós podemos contar com isso. Pode ser duro, pode ser difícil, pode ser complicado, mas o que Deus vai sempre nos falar é, eu estou conosco. E espero, sinceramente, que a resposta de cada um de nós aqui esta manhã, hoje, amanhã, seja assim, eu quero que a vontade de Deus prevaleça e se comprise em mim. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. A segunda noite é clara o sol como a brincha o seu dia sobrar como a brincha é que a chuva como o rio você é o meu mar e o desejo tanto que o dia chega. O dia da vitória que me dá o Salvador de Jesus Cristo o Senhor me dá as mãos para me levar. Se tornará a verdade tudo o que eu sempre sonhei e se eu sei que eu jamais terei em toda a rima do meu olhar ele enxugar tantos levantados livres do mal igualdade e justiça verá já não mais terá onde eu quero todo o céu que tu ama a tua terra eu desejo quando o dia chegar o dia da vitória que virá meu Salvador se Jesus Cristo o Senhor virá nas nuvens estará me levar. Se tornará a verdade tudo o que eu sempre sonhei e se eu me acerrei e toda a Padre vai o teu olhar em toda a glória o dia da vitória que virá no sábado se Jesus Cristo o Senhor virá nas nuvens estará me levar se tornará a verdade tudo o que sempre sonhei e se eu o teu amare e toda a lágrima me morrer em risco para lutar o amare que está amare 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 Amém. 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 Lucas 10, 58, 17. A Palavra de Deus. Em doelho de caminho, entrou Jesus em povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela com uma irmã chamada Maria, e esta herdava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta ajudava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importes de que minha irmã tenha deixado que eu fique a seguir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha de dar-lhe. Jesus respondeu, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário com mesmo uma só coisa. Maria Rosa escolheu a tua parte, e esta não lhe será tirada. Eu lembro de uma história que um amigo meu me contou, um pastor lá de Belo Campo. Ele disse que um homem lá de Belo Campo que trabalhava no gesso, fazendo acabamento no fogo de gesso, na construção civil, ele foi requisitado para um trabalho em São Paulo. Ele não queria ir trabalhar, mas depois de tanto insistir com ele, ele acabou aceitando. Quando ele chegou naquela monstruosa rodoviária lá em Tietê, em São Paulo, ele foi lá no guichê da empresa e comprou a primeira passagem de Fortaleza. Aí quando ele chegou aqui na sorteira em Belo Campo, as pessoas falaram, rapaz, você está louco? O pessoal estava lá esperando o seu serviço, você chega aqui agora, era para você chegar aqui só depois de dois meses. Aí ele falou, louco só aquelas pessoas lá em São Paulo. E mais louco ainda que ele vai lá para São Paulo, era uma correria aqui pra mim não. Vou ter que ficar aqui em paz, o meu trabalho com sossego. E é interessante lá em São Paulo, as escadas rolando nas estações, você não pode ficar parado no lado esquerdo. Você tem que ficar parado no lado direito, porque no lado esquerdo tem uma multidão, um pouquinho, um pouquinho. Se você ficar parado no lado esquerdo, as pessoas querem você. Aqui em Conquista a gente para, na escada rodante, em rocheche, dá pra até tirar um puxinho também. Faz selfie também. Faz selfie também. Mas nós temos que correr essa correria, independente de onde nós estamos, se lá em São Paulo, ou aqui em Conquista, Belo Campo. Essa é a característica da vida moderna, essa correria, essa pressa. As crianças já são impulsionadas a correrem. A pressão sobre as crianças, não só na escola, é o curso de inglês, espanhol, as aulas de judô. Então, a essa pressão é a necessidade de correr. A necessidade de passar de ano, de ser aprovado. Os adolescentes vivem na expectativa da prova do Enem, do vestibular. E depois vem para a cidade, vem namoro. E vem os projetos para o casamento, comprar a casa ou alugar a casa. Então, essa é a nossa vida, o funcionar dá uma correria, essa pressão. E depois vem os filhos e mais preocupação ainda. E quando não acontecem os imprevistos da vida. Mas o que nós precisamos nos perguntar e perguntar diante da vida é se... O que é a vida? O que realmente importa? O que fazer para ter a certeza de que eu não estou apenas passando pela existência, mas de fato eu estou vivendo? Ou seja, eu estou vivendo ou sobrevivendo? Vivendo ou passando pela existência? Aí nós vamos ouvir tantas sugestões desse mundo. O que é viver, o que é aproveitar a vida. Por exemplo, nesse mundo hedonista, onde as pessoas procuram os seus prazeres. Nós vamos ouvir os profetas de Baal. Falaram viver e deixar-se permitir. O Lusantos tem uma música mais ou menos assim. Hoje o tempo voa escorre pelas mãos, então vamos viver o que há para viver. Vamos nos permitir. A proposta dessa música é você viver de acordo com as suas paixões. Fazendo as suas vontades. E aí quando nós percebemos as pessoas que se permitem, que deixam se permitir... Por exemplo, o Cazuza, que viveu de forma tão exagerada, mas que forma ocorreu? Fred Mercury, um astro que morreu em sua nação avaliada em mais de 8 milhões de dólares. E ele morreu ali deprimido e disse que é arrependido para não ter uma relação estável. E tantos anos que se deixam, que se permitem e tem um final da vida trágica. Agora mesmo lá em Salvador e algumas cidades, devido a barreira, muitas pessoas estão se permitindo. O Brasil se permitindo. Mas a quarta de cinza chegará. E não só é a quarta de cinza, mas é a cinza da alma. Há outros que são mais, digamos, conservadores e dizem... A viver é você ter o seu dinheiro, o seu trabalho, a juntar o seu montante e viver de forma a aproveitar o que você trabalhou. Aqueles que são mais extravagantes e dizem, viver é você ter seu milhão, ter a sua conta bancária recheada. Aí para esses nós ouvimos Deus dizendo, louco, tem que se preparar. Pablo Neruda escreveu um livro, uma autobiografia romântica em nome dessa biografia, Ele confessa o que vivia. Ele fala das suas milícias, das suas comiscas, dos seus romances. Ele fala da sua luta em prol da causa humanitária. E chega à conclusão de que a sua vida foi regada, assim, com um propósito, um sentido. E ele dá o título desse livro dessa forma. Confesso que ele viveu, vivendo. Mas como o Pablo Neruda pode fazer essa afirmação de que ele viveu e não apenas passou pela existência? Naquele dia fatídico de 11 de setembro de 2002, quando os Estados Unidos receberam ali o ataque terrorista, as polícias gêmeas, um senhor que trabalhava no último andar de um choque, ele percebeu que, depois do choque, ele não teria como sair vivo dali. Não teria escapatória para ele. Estava tudo... Ele foi lá, correu ao seu computador e mandou um e-mail para o seu filho. Ele disse, Criam eu? Aconteceu algo aqui no escritório do papai. Infelizmente, não voltarei para casa. Mas eu gostaria que você continuasse firme nessa fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque breve nós iremos ver nos céus. Aquele homem, aquele dia, ele poderia escrever uma autobiografia, confesso que ele viu. Porque ele sabia para onde ele estava indo. E viver, realmente viver, é ter essa plena convicção, essa certeza que, a respeito da morte, você continuará vivo na presença do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, só tem essa certeza, só tem essa convicção de quem parou para ouvir Jesus Cristo. Você só sabe que irá continuar vivendo se um dia você parou para ouvir aquele que é o Senhor da vida eterna, o Senhor Jesus Cristo. Marta preocupada, porque dar comida para 13 homens é um trabalho pontejo. De repente, chega na casa, fica preparada para uma refeição, ainda mais o Senhor Jesus Cristo. Então, ela é para preparar a melhor refeição, de forma mais excelente. E ao invés de pegar o canto e lá buscar a água no bolso, ela se assenta aos pés daquele que é a fonte da água viva e começa a receber os seus ensinamentos. Enquanto o marco está lá no trabalho, no estresse, na correria, na pressão, preparando a refeição para os homens que ali estão, ela percebe o olhar diferente, ela percebe que está correndo sozinha. E ela vai e diz a Jesus Cristo, Senhor, faça alguma coisa, estou aqui correndo sozinha, olha esse meu irmão afogado, peça a ela que venha me servir, que venha me ajudar. E Maria, sua irmã, escolheu o principal, a melhor parte. A melhor parte de Maria foi sentar-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Já pensou depois de dois meses? Alguém perguntasse para a Marca, a vizinha de Marca, ele dissesse, Minha vizinha, Deus esteve aí na sua casa. O que aconteceu? O que ele lhe falou? O que Marca queria dizer? Eu estava preocupado demais com as coisas lá da cozinha, a minha irmã sabe. Então nós vamos viver, o que realmente importa na vida, é parar e ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E ter essa convicção, ter essa certeza de que, a despeito, apesar da morte, você ainda irá continuar vivendo com ele eternamente. Aí você me disse, tudo bem pastor, viver é ouvir Jesus Cristo, Eu ouvi Jesus Cristo e ouvindo Jesus Cristo foi brotado o inferno que me dá essa convicção, essa esperança, essa certeza de que eu teria vida eterna. Então, de fato, eu estou vivendo e não preciso mais entrar nessa correria frenética que eu vou cruzar os meus braços. Errar. Pois agora que você ouviu e foi agraciado pela salvação, por essa fé graciosa, e que você tem essa convicção da volta do Senhor Jesus Cristo, de que você estará com ele de vida eterna, agora sua responsabilidade aumentou. Porque a divisa nossa é vivendo de maneira santa e piedosa. A sua resposta ao amor e à graça de Deus é viver de forma santa e piedosa. E o que é viver de forma piedosa, santa? Viver de forma piedosa é você viver exatamente a partir daquilo que Jesus Cristo falou. É você correr, é você trabalhar, é você falar a partir daquilo que foi dito pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é uma vida piedosa, isso é santificação e isso é adoração. E isso só vai acontecer se, em meio dessa correria desse dia a dia, você parar e ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque parar e ouvir o Senhor Jesus Cristo lhe garantirá não apenas piedade, mas felicidade. Bem-aventurado o homem que não mora segundo os conselhos dos índios, nem se detém na porta dos esclarecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei do Senhor, assim como o mata, ele prioriza, ele medita de dia e de noite. O que acontecerá na vida desse homem? Ele de fato viverá. Ele dará o seu fruto na estação própria. Ele será frutido. Pois ele estará plantado junto com as correntes de água. As correntes de águas vivas. E ouvir a palavra de Jesus Cristo é se abastecer dessa água viva. Viver é fazer com que o seu interior flua um rio de água viva. Para isso, dia por dia, precisamos beber da água viva. Quais foram os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? A Maria. Jesus Cristo está vindo para Jerusalém. Ele passou em Betânia. Jesus Cristo está vindo para todos. Talvez ele estivesse falando da sua morte, da sua insurreição. Talvez ele estivesse falando da sua assunção ao céu. E de que um dia ele voltaria e buscaria a sua vida. Mas eu quero destacar, amados irmãos, um ensinamento do Senhor Jesus Cristo revelado nas Sagradas Escrituras é bem-aventurado. É aquele que ouve. É aquele que crê. É aquele que pratica. É aquele que guarda as coisas que merecem o Testamento. Porque o tempo que está próximo. Nós sabemos que o dia é a hora. Nenhum de nós poderíamos prever e falar com precisão qual será esse dia. Nós não sabemos. Por isso a necessidade de vigilância. A necessidade de estar atento. E qual é a melhor forma de se preparar para a volta de Cristo? Qual é a melhor maneira de se preparar para essa volta? Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas nós sabemos que um dia assim ele voltará. E ele voltará não é porque eu tenho convicção de que ele voltará. Não é porque eu tenho uma fé grande de que ele voltará. Ele voltará porque ele prometeu. Como nos prepararemos para a volta do Senhor Jesus Cristo? É dia após dia buscando a presença de Cristo. A melhor forma do dia é não ser pego de surpresa. É você estando com Cristo. Você está com Cristo todos os dias depois e ele volta. É a consumação de um relacionamento que você já tinha antes. E aquele relacionamento, aquela presença, ela será plena. Então a melhor forma dos irmãos é estarmos dia após dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Imagina que você tem setenta anos. Tem alguns dados aqui que eu gostaria de deixar para os irmãos. Você que tem setenta anos, eu que tenho setenta anos, nós que temos setenta anos. Nós passamos vinte anos dormindo. Os nossos setentas vinte anos foram dormindo. Você trabalhou vinte anos de horas corridas. Você não trabalhou até os vinte anos, foram vinte anos de horas corridas. Você gastou seis anos comendo. Café da manhã, almoço e jantar. Seis anos de frente às mesas. Você gastou sete anos brincando com o lazer. Com a internet, com o WhatsApp, com o PP, com o futebol, com o voleibol, com o hobby que você gosta. Foram cinco anos consumidos com as necessidades básicas do organismo. Você ir ao banheiro número um, número dois, no banho. Cortar o cabelo, fazer as unhas. Foram cinco anos. Você gastou um ano no telefone falando. Eu queria que as mulheres gastassem muito mais. Você gastou três anos esperando. Esperando na fila do banco. Esperando para tirar documento. Esperando ônibus. Esperando a porta se abrir. Três anos. Agora você gastou apenas um ano e meio na presença de Deus. Isso se você gastou cinco minutos pela manhã olhando e lendo a Bíblia. E cinco minutos à noite. Então dez minutos por dia. É uma ação e leitura da Palavra. E se você gastou durante a semana três horas na semana indo à igreja. Nós sabemos que o que realmente importa é sim a presença de Deus. Mas olha só os dados. Apenas um ano e meio na presença de Deus. Amados irmãos. Nós não somos chamados e desafiados a mudar esse claro. Amados irmãos. Amados irmãos. Não nos conselhos do mundo. Mas daquilo que está escrito na Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe que nós possamos esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Nessa perspectiva. Nessa aproximação. Nessa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois isso é o que realmente importa. Amém? Amém. Dia lindo, deixe o meu encontrar A eterna glória prometida exalto Toda alegria não pode não resistir Pois Jesus Cristo já está por mim Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui E todos juntos em um solo cantemos Cantemos todos o que é o nosso Senhor Ele veio no mundo pra ser a partir da paz Ele foi negado e não pecou jamais A sua vida foi exemplo de amor Pois é tanto que é o nosso Senhor Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais 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 outra vez aqui E todos juntos em um solo cantemos Cantemos todos o que é o nosso Senhor Eu alegremente um dia tive que passar e ver Uma coisa inespressiva Mas que encantou vencer Eu só crie 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 Posso ver o nosso Criador Universal Por que o Grilinho Por que o Grilinho nosso Criador Por que o Grilinho nosso Criador Fora! Fora! mais e mais inspiração me dá, seu cricrilá, estridula, me fará a Deus louco sempre cantar, porque o brilhinho nosso criador, essa lista diz todo ser que respira o Senhor, essa lista diz todo ser que eu aprendi, nesse canto pequeno grino saltador, que vive aqui, que vive ali, que vive ali, faz bem o cricrilá, seu cricrilá, seu cricrilá, veio mais e mais inspiração me dá, seu cricrilá, estridula, estridula, me fará a Deus louco sempre cantar, eu alegremente um dia tive que passar e vi, uma coisa inexpressiva, mas que encantou meu ser, lá no meio do arvoredo, um animado cricrilá, era um pequenino grilo que cantava sem parar, cri 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 Seu Criador, sua mista diz todo o seu Que respira o meu Senhor Essa lição eu aprendi Nesse tão pequeno grilo saltador Que vive aqui, que vive ali Que vive ali, fazendo cri-cri-cri Seu trilá, seu guizalá Veio mais e mais inspiração melhor Seu Criador, sua mista diz todo o seu Me fala, ó Deus loucou, sempre cantar Porém, seu Criador, sua mista diz todo o seu Que respira o meu Senhor Essa lição eu aprendi Nesse tão pequeno grilo saltador Que vive aqui, que vive ali Que vive ali, fazendo cri-cri-cri-cri Seu trilá, seu guizalá Veio mais e mais inspiração melhor Seu trilá, seu caixão Este todo o seu Que respira o meu Senhor 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 Eu aprendi Nesse tão pequeno grilo saltador Que vive aqui, que vive ali Que vive ali, fazendo cri-cri-cri-cri Seu trilá, seu guizalá Seu trilá, seu guizalá Seu trilá, seu guizalá Veio mais e mais inspiração melhor Seu trilá, seu trilá Seu trilá, seu trilá Este todo o seu trilá Me fará O Deus novo Sempre cantar Cri-cri-cri Seu trilá Amém. 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 O amor é um bem maior, riqueza de valor, para o coração. O amor é eficaz e alegria traz grande emoção. O amor é um bem maior, é algo a encontrar É joia de valor, que a vida faz mudar O amor é inspiração, na vida uma canção O amor O amor inspira fé, seu poder faz até o sol brilhar Em noite sem luar, seu amor eu cultivar Luz haverá No mundo de amor, sou a inspiração De ter essa certeza, esse bem maior O amor é inspiração, na vida uma canção O amor É Deus o amor sem par, e a todos pode dar Feliz viver Foi Deus quem fez Jesus, levar a minha cruz E até morrer Foi esse amor que fez a sepultura abrir E o meu Salvador em glórias ressurgir O amor é inspiração, na vida uma canção O amor Foi esse amor que fez a sepultura abrir E o meu Salvador em glórias ressurgir O amor é inspiração, na vida uma canção Foi esse amor que fez a sepultura abrir O amor 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 Obrigado.